Música Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o jogo aqui no Barradão, seja muito bem vindo a tela do Nordeste FC, a casa do futebol nordestino, a saída de bola da equipe do Santa Cruz, vitória em Santa Cruz é o jogo que você confere aqui com a gente. Esse o Van avança, evolui, olha o Van caminhando, batendo para o gol, foi na jogada individual quebrando linhas no lateral direito do Vitória e conseguiu finalizar. David roubou, Fernando Neto fez o corta-luz, Vico chamou a tabela, Fernando Neto avançou, Fernando Neto bateu em cima na marcação, bola está viva na área, afasta a defesa, 26 minutos no primeiro tempo, as opções do Santa Cruz, vem o Paulinho, bateu para o gol, a bola vai ficando nas mãos do goleiro e o Uri, ele pratica a defesa, 26 primeiro tempo, solta no rosto dele agora, vem para o levantamento, movimentação na primeira trave, subiu de cabeça, afastou, o Wallace coloca em jogo, toque de cabeça, para o Vitória tentar fazer o gol, o Wallace está correndo aqui na segunda trave, o João Vitor na primeira, levantamento fechado, subiu de cabeça, afastou e afastou bem o Augusto Potiguar. Vamos para o segundo tempo, por enquanto o zero para o Vitória, zero para o Santa Cruz, seja muito bem-vindo aqui no Nordeste FC, a bola volta a rolar no estádio do Barradão, Vitória e Santa Cruz, vai correr atrás da bola o Soares, Sérgio Santos na marcação dele, o 10 do Vitória, levantou a cabeça e a bola na área com o desvio, a chance do Vico, ele tentou o domínio, tentou o desvio, coloca as mãos na cabeça o Vico. Realmente uma boa oportunidade, teve uma chance, claro. Ele mesmo vem para a cobrança, levantou, fechado, Jordan, esperto goleiro do Santa Cruz, bola está viva na entrada da grande área, bola em jogo com o Soares, levantou mais uma vez, buscando, o Vico tenta, a bola está viva, o Gabriel vai chegar no fundo, batida em cima da marcação. Pipico, avança, finta, vem carregando a bola, grande momento do Pipico, falta em cima do Camisa 9 do Santa. No lance, no jogo apertado, no jogo difícil, todo mundo negando espaço, a bola parada pode resolver, Chiquinho bate em cima da barreira. Fez falta de todo jeito o Camisa 17 do Santa Cruz. Vã chamou a tabela com o Fernando Neto, vem o Vã, a batida direto para o gol! 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 Chamou a tabela com o Fernando Neto, e aí teve todo o espaço para finalizar no canto do goleiro Jordan! Vai dando toda a pinta que vai bater direto, vem o Chiquinho, na perna esquerda, a bola passa na barreira e vai fora! Subiu de cabeça, afastou o João Vitor, a tentativa do Eduardo aqui na esquerda. Avança, evolui, desce o Vitória, desce na velocidade no talento de David. E aí, no 3 contra 2, vem o Vitória, vai passar na esquerda, David, jogada pessoal, caiu na área, pênalti! Pênalti para o Vitória, aos 35 do segundo tempo, quando o Santa Cruz descia para o ataque e acabou se expondo. O Vitória fez o contra-golpe e o David, dentro da área, foi derrubado, você acompanha. Olha o David, olhos arregalados, olhou de lado, a melhor opção. Não, fez o corte e aí o Dani Moraes se desequilibrou e acabou derrubando o camisa 7 do Vitória e o árbitro em cima do lance e marca a pênalti, Vitor Vila. Com 37 minutos do segundo tempo, Jordan pula no centro do gol, autorizado, Fernando Neto. O Vitória na oportunidade de ampliar o placar aqui no barradão, Fernando Neto! Gol do Vitória! O nome dele é Fernando Neto, camisa número 8! Frio, calmo, bateu de perna esquerda, bola para lá, goleiro para cá, gol do Vitória! 38 do segundo tempo, o Vitória amplia no barradão, 2 para o Vitória, 0 para o Santa Cruz. O primeiro gol do Vitória e depois cobrou o pênalti muito bem batido para decretar aí a vitória do Vitória. Final de jogo, aqui no estádio do barradão em Salvador. O Nordeste FC mostrou para você a primeira rodada, o Vitória vence, 2 para o Vitória, 0 para a equipe do Santa Cruz. Pé direito do Vitória na competição, inicia sim a sua caminhada.